Mec é, mec é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeiro acolhe, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Mano, é assim, vou daqui, vou daqui, vou sugerir aqui uma coisa pra vocês. Sabe o que que acontece quando vocês curtem o vídeo? Quando você curte o vídeo, e a quando vocês curtem o vídeo, e a, vocês estarão sugerindo ou recomendando o vídeo pra mais pessoas assistirem. Então, como essa situação fala se trata-se do Empelar, o governo corrupto, eu tenho certeza que você vai dar like ou vai compartilhar com os teus amigos, ok? Porque chega de Empelar, estamos cansados, porra, meu, estamos cansados com esse mambo. E, mano, como vocês estavam vendo no título, é isso mesmo, Odebrecht financiou a campanha eleitoral do Empelar e pagou 55 milhões de dólares dos governos angolanos para ganhar todos os concursos de construção de obras públicas. E, ah, Bornit do Souza escreveu para o presidente João Lourenço e explicou que vai abandonar o cargo de vice-presidente da República. Construção do bairro dos ministérios foi cancelado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, a TV que chega até você. E, ah, família, como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo. Odebrecht financiou a campanha eleitoral dela e pagou 55 milhões de dólares nos governantes angolanos para ganhar todos os concursos de construções de obras públicas. E há documentos de uma investigação conduzida por autoridades da Suíça, aos quais a revista brasileira Veja teve acesso, expõe a extensão de esquema de corrupção da empreiteira Odebrecht em Angola. Em maio de 2014, o ex-presidente Lula foi recebido em Angola como convidado especial do então presidente José Eduardo Santo, com direito, honras de chefe de Estado, tratamento VIP e um jato à disposição de avião. Lula foi até a usina de açúcar e etanol na província de Malagem, construída e controlada por meio de uma parceria da Odebrecht com a Sona Angola e empresa angolana com o XAN. O ex-presidente era palestrante mais vistoso de um seminário de combate à fome organizado pela Fundação Eduardo dos Santos, que é a FESA, cujo patrono era o próprio presidente angolano. Pelos minutos em que falou sobre os programas sociais do seu governo, Lula recebeu quase 165 mil dólares de cachê, recebido, pago pela empreiteira brasileira, que um ano depois cairia na rede da Lava Jato. Para conseguir obras e gordos contratos em Angola, a Odebrecht pagou 55 milhões de dólares em suborno. Documentos de uma investigação, conduzida por autoridades da Suíça, aos quais a Veja teve acesso, expõe a extensão do esquema de corrupção da Odebrecht em Angola. As tramóias da empreiteira foram reveladas pelo ex-diretor da empresa em Angola, Ernesto Bayardi. Em depoimento, o executivo detalhou como e a quem a companhia pagava sobornos para garantir bons negócios no país. Um dos beneficiários, não por acaso, era exatamente o presidente da Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo da Silva. De acordo com a Bayard, Ismael, homem de confiança do ex-presidente de Angola, recebeu 8,2 milhões de dólares entre 2008 e 2013. O dinheiro, claro, deve ter sido aplicado no combate à pobreza. No índice global da fome, Angola figura na 95 posição do ranking de 119 países avaliados. A Odebrecht também financiou o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, o partido do governo, além da camada, o país, desde os anos 70, quando foi decretada a independência de Portugal, e implantou uma ditadura comunista, a típica daquela em que o povo é pobre e os dirigentes do partido são milionários. Nas eleições legislativas de 2008, a empreiteira destinou 5 milhões de dólares ao MPLA. Os subornos da Odebrecht envolveram o alto escalão do governo entre 2008 e 2010. A empresa desembolsou 4,8 milhões de dólares em vantagem indevida ao ex-ministro das Finanças de Angola, José Pedro Moraes. Em contrapartida, ele garantia o pagamento proprietário das faturas da companhia. Na lista de beneficiados da Odebrecht estavam ainda o atual ministro de Petróleo, o ex-governador do Banco Nacional de Angola e o ex-vice-ministro do Comércio, o ex-diretor da Odebrecht em Angola. Também confirmou que Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, foi favorecido com o pagamento de propinas referentes à obra da hidroelétrica de Cambambe. Ex-vidraceiro, o jovem se tornou um empresário bem-sucedido ao assinar contratos milionários com a Odebrecht sem precisar bater um prego. Uma mãozinha financeira que a empreiteira deu ao rapaz atendendo a pedido do tio famoso. Fonte, Lilpasta e Aveja. Epa, mano, essa situação é muito triste, sabe? E a nada aqui a gente tá inventando, e a nós não tamos inventando isso. É claro que a TPA, a televisão pública de Angola, não passa isso porque é uma mídia comprada, mídia podre. E a uma TV mais assistida em Angola, né? Era pra poder passar isso. E nós estamos cansados com o MP lá também, tá? Então, passamos já por outra notícia, mano. É triste. E a família também, como eu disse no início, escreveu para o presidente João Lourenço e explicou que vai abandonar o cargo de vice-presidente da República, o vice-presidente da República de Angola. Ponderá seriamente apresentar nos próximos dias o seu pedido de demissão do cargo que ocupa desde setembro de 2017, sob o CA de Fonte Geralmente Bem Informada. A razão efetiva pela qual Bordito de Souza deverá bater com a porta é o tracismo a que se sente votado, embora oficialmente a carta possa invocar razões de saúde. Em círculos privados, Bordito de Souza tem se manifestado descontente com as tarefas que não e são delegadas pelo titular do poder executivo e são, no seu entendimento, praticamente iguais a zero. O adjunto de João Lourenço julga que devia ter um papel mais interventivo. Nas redes sociais, o vice-presidente tornou-se alvo de chacota diária em virtude do seu sedentarismo. Então, Bordito de Souza tem compensado a falta de uma agenda oficial digna desse nome com uma frenética atividade nas redes sociais. Ele é presença assídua em redes sociais como Twitter. A falta de que fazer, no dia 6 de maio, o vice-presidente da República de Angola regozijou-se com o nascimento do filho de Duque Harry e da Duquesa Mega, disse o sexo. Bordito de Souza foi ao detalhe. A criança nasceu com 3,3 quilos. O Twitter escrito em inglês e português termina com Bordito de Souza a felicitar o casal. Não se sabe se o vice-presidente fez essa diligência diplomática em nome pessoal ou se foi uma daquelas ninharias que o presidente da República lhe delega. O vice-presidente da República só não apresentou ainda o pedido porque está a aconselhar-se com alguns históricos do MPLAR. Depois de tê-lo feito já com a família que lhe prometeu todo o apoio em caso de avançar com a sua pretensão, Bordito de Souza está igualmente a avaliar os estragos da sua possível demissão no interior do MPLAR, partido que sustenta o governo. Ele sente-se desaproveitado, sente-se pouco mais que uma figura decorativa. Pensa que podia ter uma intervenção maior e mais contínua o que não tenha acontecido. Por isso, pode apresentar proximamente o seu pedido de demissão, querendo fazê-lo sem provocar uma crise política do partido que, para ele, está acima de tudo e de todos, disse a fonte ao correio angolense antes de acrescentar que, há três anos das próximas eleições, este é o time ideal para o fazer. De acordo com a Constituição da República de Angola, o vice-presidente é o órgão auxiliar do PR no exercício da função executiva. No artigo 131.1, além de ser a entidade que substitui o presidente da República nas suas ausências no exterior do país, quando impossibilitado de exercer as suas funções e nas situações de impedimento temporário, cabendo-lhe, neste caso, assumir a gestão corrente da fundação executiva. Ademais, o artigo 120 refere a competência do presidente da República como titular poder executivo, confere-lhe competência para dirigir e orientar a ação do vice-presidente. Os ministros de Estado e ministros dos governos, Borrito de Souza, bater com a porta a proceder-se, como estabelece no número 2 do artigo 132 da CREA, verificando-se vacatura do cargo de vice-presidente. O presidente da República designa uma identidade eleita para o Parlamento pela lista do partido político ou coligação de partidos políticos, mas votado para exercer as funções de vice-presidente ouvido o partido político ou a coligação de partido político que apresentou a candidatura do presidente da República nos termos dos artigos 109 e 143 e seguintes da presente Constituição. A dissonância entre Borrito de Souza e João Lourenço vem de trás. O primeiro e mais significado sinal da dissonância foi dado pelo próprio Borrito na célebre mensagem de cumprimento de fim de ano, no dia 29 de dezembro de 2017. Nessa mensagem, o Borrito de Souza não foi capaz de disfarçar o lado para o qual pede o eduardismo num momento em que o presidente da República andava, tateava nas novas funções depois de colocar no topo das suas prioridades o combate à corrupção e à impunidade. Já o vice-presidente enxergava fraturas no empelar revelando que alguns setores do partido tomavam o caminho escolhido por João Lourenço como acelerado demais, ao passo que outros diziam distante demais das diretivas do partido. Segundo Borrito de Souza, haveria ainda um terceiro setor no empelar que colocava a opção escolhida por João Lourenço na fronteira da quebra da unidade motivos de mal-entendidos e naturais desconfortos. Na mesma mensagem, Borrito de Souza sugeria que toda a ação do novo presidente da República devia estribar-se exclusivamente na estratégia do líder e no programa do governo do empelar. O líder a que Borrito de Souza se referia era José Eduardo dos Santos. Nessa altura, um homem já contestado no interior do seu próprio partido e nas ruas. Nessa mensagem, Borrito de Souza suou a apelo à bicifélia a afirmação de que termino com uma breve nota sobre a coincidência entre a liderança do partido e a titularidade do executivo. A mesma é permitida tanto pela Constituição da República como pelos estatutos do partido no poder, sendo, portanto, apenas uma questão de gestão e oportunidades políticas. Observadores políticos consultados pelo Correio Angolense sugerem que o presidente João Lourenço tomaria com alívio a eventual resignação do seu vice. Afinal, eles estão fadados a encaminhar lado a lado. O Borrito continua agarrado à velha ordem, aquela que destruiu o país. O Borrito é um dos mais fortes símbolos do eduardismo. A dores de províncias. Pois é, família. Essa notícia foi tirada do site Luiu Pasta, né? E aqui é um site também que tá dando muita carga. Veio mesmo pra destruir mesmo. E tá destruindo, Pela. Porque nós somos antes, hein, Pela, sabe? Somos antes eduardismo. Somos antes João Lourenço, tá vendo? Então é mais ou menos isso. Então, juventude, abre visão. Chegou o momento, 2022, volta com consciência. Porra, estamos cansados de ser roubados. O MP, lá, mais de 40 anos, não puderam te falar que vai te dar casa, vai te dar luz, vai te dar água. Não conseguiu te dar até hoje. Achas que daqui a uns 8, 10 anos ele vai te dar. Eles tão nem aí pra você, velho. Eles tão nem aí pra você. Quer dizer, aquela estrada mesmo podre que tá em frente da tua casa. Com certeza que quando as eleições estiverem próximas, eles vão lá meter asfalto. Só porque as eleições tão próximas. Mas quando depois disso acabar, acabou mesmo. Já era. Então, família, é mais ou menos isso. Votar com consciência, ok? Vote com consciência. Não vote no MP lá, velho. Não vote no MP lá. Nós precisamos combater a corrupção. Então, não vote no MP lá. Então, família, hoje foi mais um vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilha com todo mundo. Porque isso também é notícia. Mano, não esqueça de deixar like. Porque eu já expliquei bem no início do vídeo. Quando você curte, já estarei sugerindo vídeo pra outra pessoa. Então, faça isso. Curta, compartilha. É tu mudieto. É tu melen. Até o próximo vídeo. MSTV. A TV que chega até você. Vamos destruir o MP lá. Até ver que não bajula você. Não, não esqueça de deixar. Não esqueça de deixar. Não esqueça de deixar. Não esqueça de deixar.